Eu estive lá sobre a questão da remuneração da folha, porque a gente tinha uma perspectiva que o setor de TI, ele era a contribuição patronal para a previdência, ele tinha duas opções, a opção de fazer a contribuição de 20% em cima da folha, ou então 4,5% em cima da receita das empresas. E as empresas, conforme o porte, elas iam e faziam uma escolha ou outra. Saiu uma medida provisória agora nova, que está propondo que isso passe a ser 20% em cima da folha. E isso tem impacto no setor, dependendo do porte das empresas, tem impacto no setor. E eu estava nessa audiência pública, e falando exatamente da importância de que o setor de tíquetes tenha um tratamento diferenciado. da importância do Congresso Nacional, na medida que analise a medida provisória, faça uma consideração especial ao setor de tíquetes. E eu não estou fazendo uma fala aqui só para constar, não é isso, é porque eu realmente acredito nisso. Os nossos estudos no Ministério indicam o seguinte, a robotização, e isso foi na matéria de jornal, a questão de um mês atrás, a automação, a robotização, no setor industrial brasileiro, pode exterminar, até 2030, 69% dos empregos. Outros dados que nós temos no Ministério é que as crianças que estão na escola hoje, os empregos que elas vão ter no futuro, nem existem. Para 65% das crianças que hoje estão na escola, o emprego delas ainda não existe. E eu não tenho dúvida que o emprego delas será no mundo digital. Então, por isso, por essas questões estratégicas, importantes para o país, que a gente foi defender que o setor de tíquetes tenha um tratamento diferenciado nessa medida, e a gente está trabalhando isso dentro do governo, para a gente conseguir uma solução adequada para isso.